Olá! Buenas noches, chicos e chicas, como les va? Será que vocês estão me vendo, me ouvindo? Aqui tá meio doido pra mim, tá parecendo meio estranho. Deixa eu entrar aqui pra ver. Sejam bienvenidos! Buenas noches! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se está tudo funcionando bem. Cuentem-me se me estão vendo e ouvindo, tudo tranquilo. Aqui dizem que estou em directo e... Ah, vou aprovechar mientras vocês entram na classe. Já deixem um me gusta, por favor. E vou compartilhar aqui no nosso Instagram. A ver se... Se a gente quer estudiar, né? Espere aí, espere aí, espere aí. O que eu fiz agora, Jesus? Olá! Buenas noches, chicos e chicas, como les va? Olá, chicos! Buenas noches! Estou em directo agora em YouTube com uma classe para falar do futuro próximo ou inmediato e da rutina. Vengan! A ver... E vou compartilhar aqui rapidito e já falo com vocês. Estão ansiosos por uma classe em directo ou mais? Há tempo que eu não fazia essas classes assim, charlando com vocês e com conteúdo e tudo, né? Vocês me estavam pedindo por isso. Maravilha! Cássia, 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 estou terminando. Aí, mira. Galera que não nos segue ainda no Instagram, segue lá no Instagram, arroba espanhol de verdade, tá? Espanhol de verdade é o nosso Insta, sigam lá para não perder nenhuma dica. Hoje foi postado um vídeo de roupas íntimas em espanhol lá e sempre dou dicas, gravo stories, várias coisas diferentes, então... E diferentes também aqui do canal normalmente, então sigam lá. Beleza! Galera, sejam bienvenidos. Buenas noches a todos. Vamos a ter, entonces, hoy una clase... Aí, terminei. Uma classe em directo, em que eu vou falar sobre o futuro próximo, futuro inmediato, futuro cercano. Há diferentes nombres que a gente utiliza. Que é um futuro muito fácil de utilizar, então é importante que o conheces. Bem? E também vamos falar de algumas atividades de rotina, como quehaceres. Na quehaceres significa afazeres. E depois vamos a praticar umas orações, assim, utilizando o futuro próximo e também a rotina em as orações. Bem? A ver, só quero encontrar aqui o chat. Olá, buenas noches, Milk, Maria, Cícera, Shirley, Jussandro, Jussandro, El Senir, Gustavo, Gustavo, que tal? Inclusive, Victor Nazaré. Buenas noches, sejam bienvenidos. Creo que está tudo bien, espero que sí. E ahorita voy a cambiar aqui de página. Sejam bienvenidos, ya he dicho eso un montón de veces, no? Só lembrando, galera, da programação do canal, né? Aí a gente teve aquele evento online pouco tempo atrás, então já bagunça tudo, né? Mas, opa, deixa eu só fechar aqui. Pra não ficar pitando, né? E aí bagunçou tudo e eu parei com os vídeos e tudo mais. Agora eu pretendo voltar com os vídeos semanais e as lives mensais, tá? Então começando hoje, começando oi. Espero que lhes guste. E a nossa próxima live, que vai ser no mês que vem, né? Dessas de conteúdo de espanhol para iniciantes. Daqui a pouco já está intermediário barra avançado, né? De tanto conteúdo, de tantas lives, né? Essa já é a nona, la novena classe em directo, assim, de espanhol principiante. E se perdiste las otras clases, tienes que buscar aí en el canal, porque son muy importantes y hay mucho contenido, sí? Já fechei. Acabou de fazer o bi, mas daí eu... Gracias. E... E na próxima vamos aprender o horário, as horas, né? As horas. O reloj, todo, é muito complicado, né? No, en español, assim que vamos aprenderlo muito bem na próxima classe em directo que vamos a ter. Que lhes parece? Outra cosita? Ah, já vamos começar. Isso. Depois, ao final, se tiverem perguntas, o que seja, vou deixar um tempo para que vocês possam perguntar. ¿Bien? Gracias, Victor. Que amable. Maria, que tal? Neide. Sejam bienvenidos. Então, chicos, vamos hablar del futuro próximo. Como eu disse, tem diferentes maneiras de chamar esse futuro, né? Alguns dizem futuro próximo, futuro imediato, futuro cercano. Como o nome já diz, basicamente, a ideia seria de falar de um futuro, algo no futuro que vai acontecer em breve, que vai acontecer logo, enfim, né? Mas, isso na teoria, na prática, os nativos, muitas vezes, usam para qualquer coisa que eles querem falar no futuro, esse futuro. Por quê? Porque é prático, não parece tão chique, é mais coloquial e tudo mais. Então, é muito usado e fácil, principalmente para quem não é nativo, né? Já vamos entender como que funciona a regrinha. Então, só para vocês entenderem, esse futuro básico, assim, a gente teria o futuro mesmo, conjugando os verbos no futuro. Yo comere, ella estudiará, nosotros viajaremos, né? Que aí, tu tens que conjugar cada um dos verbos, né? Bonitinho. E o futuro próximo, basicamente, é usar o verbo ir no presente do indicativo, a preposição a e o verbo principal no infinitivo. Então, o que vocês têm que decorar? Só a conjugação do verbo ir no presente. Simples assim. E saber qual é o nome do verbo, né? Da sua base, no infinitivo, né? Do verbo que vocês vão querer usar. Então, é muito simples. E aí, vocês precisam saber para poder usar, né? E na dúvida, não sei usar o outro. Usa esse, certo? Não que não tenha o que aprender o outro, né? Melhor aprender. Mas entender o espírito da coisa, né? Para começar, vou ler este pequeno texto, né? Assim que presten atenção. Tudo aqui que está subrayado está neste futuro próximo, futuro inmediato, ok? E aí, depois vamos estudiarlo bem. Um dia duro. Mañana vai ser um dia difícil para mim. Por a mañana vou trabalhar desde as sete até as três da tarde. Vou comer a las três e meia no restaurante que há ao lado de mi trabalho. Vou pedir uma ensalada e um zumo de naranja. Depois vou ir ao médico. Ele vai fazer uns análises porque últimamente me duele muito o estômago. Más tarde vou ir a uma exposição de pintura. Minha amiga Julieta é uma pintura muito famosa em esta cidade. E amanhã vai apresentar seus novos quadros e, claro, vou acompanhar ela. Tras a exposição, Julieta, alguns amigos mais e eu vamos cenar a um novo restaurante japonês. Se tudo sai bem, vou voltar a casa às doze ou à meia noche e vou ir direitamente à cama. Sim, acho que amanhã vai ser um dia muito duro, verdade? Então, temos vai ser, vou trabalhar, vou comer, vou pedir, vai ser, vou ir, vai apresentar, vou acompanhar, vamos cenar, vou voltar, vai ser. Então, olha quantos usos desse futuro que a gente vai ver hoje nesse textinho, né? Então, não sei se entenderam todo o raciocínio, mas deu pra entender essa questão do futuro, né? Já vamos ver então como é que utilizamos. Só algumas dicas básicas aqui. Quando eles, às vezes, na escrita, usam o número, o relógio de 24 horas. Ah, isso a gente vai aprender direitinho na próxima aula, não é verdade? Que eu falei que a gente vai aprender as horas. Mas eles usam, às vezes, na escrita e tal, mais formal ou coisa assim. O relógio com 24 horas, então, por exemplo, 3 da tarde seriam as 15 horas. Mas na hora de falar, na maioria das vezes, eles vão usar 12 horas. Ou seja, vão falar 3, 3 da tarde ou algo assim, não? Esse 3 e meia, tudo a gente vai aprender na próxima aula. Bom, se tiverem alguma dúvida sobre isso, me falem aí, tá? Mas, basicamente, é só pra ter uns exemplos do uso desse futuro próximo. Como que a gente usa ele, então? Então, basicamente, a gente tem aqui os pronomes, né? Os pronombres. Vamos, como dije, a utilizar o verbo ir, no presente indicativo. Ou seja, eu vou. Repite. Eu vou. Tu, vos, vas. El, ella, usted, va. Nosotros, nosotras, vamos. Nos, vosotros, vosotros, vais. Ellos, ellas, ustedes, van. Então, né? É como se fosse eu vou, você vai, ele vai, nós vamos, né? E assim vai. Então, aqui já teve aula ao vivo explicando todos os pronomes, explicando várias coisas. Então, depois tu tem que assistir lá se tu não viste essa parte, tá? Olha, los que llegaron después, sean bienvenidos. O texto tá coberto. Ai, que lindo. Ai, droga. Ai, tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quanto que tinha coberto. Ah, uma parte. Tá, mas que vale a intenção, né? Aí, ó. Se alguém não conseguiu ler alguma partezinha. Mas deu pra entender o espírito da coisa, né? Bom, aí deixa eu voltar aqui pra página onde estávamos. Também não quero deixar cortado, né? Assim, vamos deixar. Bem, então, como eu estava dizendo, utilizamos o verbo ir em presente indicativo. A preposição a, por quê? Não sei, não há uma explicação, simplesmente é assim. Utilizamos a preposição a. E o verbo principal, como eu disse antes, em infinitivo, em infinitivo. Ou seja, que... O nome do verbo, sem conjugação, sem nada. Viajar, comer, dormir, salir, trabalhar, estudiar, desayunar, duchar ou duchar-se. Desportar-se. O que mais? Desportar-se. Estou olhando as coisas pensando em verbos. Mas qualquer verbo, certo? Beleza. Aí, então, olha que fácil. Conjugo o verbo ir no presente, uso a preposição. E o verbo principal, não preciso conjugar nem nada. Lindo, né? Agora, vocês têm que lembrar que é muito importante usar a preposição a. Porque a gente pensa, no português eu digo Eu vou viajar. Então, se eu traduzir o pé da letra, vai ser Eu vou viajar. Ela vai dormir. Ela vai dormir. Só que não, tem esse A extra. Então, isso que é a principal diferença do português e vocês não podem esquecer de colocar, tá? Graças, Gustavo, por haberme avisado sobre aí que estava cobriendo o texto, assim. Então, lembra da preposição A, beleza? Expresões temporais que suelen acompanhar o futuro próximo, o futuro inmediato ou cercano são, repite, Mañana Pasado mañana Después Esta tarde Esta noite Este fin de semana La próxima semana O la semana que vem, não? O próximo ano O mês que vem O verão que vem Em verão Em 2023 Quero ver se vocês estão ligados Como será? Olá, Liz, que tal? Seja bem-vinda Escribam no chat O número O sea, este ano em que estamos 2022 Em espanhol Escribam aí Su totalidade Ou lo que sea En el chat Quero ver se van a acertar Bien? Então, aqui a gente tem Amanhã Depois de amanhã Depois Esta tarde Esta noite Este fim de semana Na semana que vem Na próxima semana No próximo ano No ano que vem No mês que vem No verão que vem No verão E em 2023 Posso usar qualquer outro ano E assim posso variar Outros termos E detalhes Datas Etc, né? Então Que nem eu disse Ah, futuro próximo Quer dizer que é um futuro Que vai acontecer logo Não, obrigatoriamente Eu posso dizer Tipo No verão que vem No ano que vem E acabar usando Este futuro Principalmente De uma maneira coloquial Na fala Enfim Então Às vezes Eles não seguem Muito regras Sabe? É igual o português, né? É Enfim É aquela história Tipo Ai Este Esse Tem diferença? Até tem Mas Na vida real A gente acaba usando No português também Tipo O que vier na telha Vai dizer A maioria das pessoas Bueno Então Depois a gente vai Ter uma ideia Das frases e tal Né? Ok? Entendido A estrutura aí Como é que funciona O futuro próximo? Espero que sim Aí vamos falar De la rutina Trouxe aqui Algumas atividades De rotina Certo? Já vejo O que vocês estão Mandando no chat Tá? Atividades de rotina Que são úteis Coisas que a gente Pode fazer no dia a dia E tudo mais Então Trouxe Umas tabelinhas Aí Algumas atividades Repitam Depois de mim Tá? Repitam Depois de mim E depois Les explico Todo E tudo bem Empecemos Despertarse Levantarse Cepillarse Los dientes Lavarse Los dientes Peinarse El pelo Peinarse Los cabellos Ducharse Bañarse Limpiar La casa Hacer Del aseo De la casa Ir a trabajar O ir a laburar Ya explico tudo Jugar Con el gato Jugar Con el perro Alimentar Al gato Alimentar Al perro Alimentar Al perro Alimentar O que eu ia falar? Não sei Mas eu Ah Eu vou explicando Depois eu sigo Para os próximos Tá? Aqui é Acordar Na verdade é Despertar Se Eles usam O reflexivo Né? Então Despertar Se Levantar Se Fácil Cepillar Então aqui também Eu escovo Os dentes Mas eles Fazem uma coisa Meio reflexiva Também É como se Eu me escovo Os dentes Eu escovo Os dentes Meus Então eles dizem Cepillarse Los dentes Ou algumas pessoas Dizem Lavarse Los dentes Peinar Se El pelo Los cabellos Porque Algumas pessoas Alguns nativos Usam o termo Pelo Para o cabelo Outros Cabello E aí Normalmente Quem usa pelo Usa no singular Cabellos Até mais Poderia ser No plural Mas também Eu já vi na tia Usando pelos No plural Então Vale tudo Duchar Se Banhar Se Na verdade É tomar banho Mas Duchar Se Vem da Ducha Que é o Chuveiro E banhar Se Viria de Banheira Então Às vezes Tu vai Tomar banho De banheira É banhar Se Ok Limpiar La casa Limpar A casa Ou fazer A higiene Da casa Como se fosse A ser Claro que depois Eu posso especificar Barrer Por exemplo Ou Fazer Quitar O polvo Tirar O pó Etc Especificar Ir a Trabalhar E laburar Ir Trabalhar Então Tem que ter Esse A Proposição Vocês já sabem Agora Do futuro Próximo E aí Trabalhar Mas Tem por exemplo Na Argentina Vem do Lufardo Enfim Eles usam Laburo Para trabalho Laburar Para trabalhar Então Vocês podem Ouvir isso Então Rugar Com O gato Ou O perro É brincar Com o gato Com o cachorro Alimentar Alimentar Al gato Ou Al perro Aí tu vai dizer Alimentar O gato O cachorro Por que não é El e sim Al Eu vou dar uma resumida Bem básica aqui Mas já tem vídeo No canal Falando sobre Colocação pronominal Em espanhol Procura lá depois Colocação pronominal Que tu vai entender Isso aqui Mas basicamente Quando estamos falando Aqui Tu alimentas Vou alimentar Vou alimentar Alguém Algo Alguém Então é um objeto Direto Não tem preposição Beleza Só que Quando esse Objeto direto For uma pessoa Ou Né Nesse caso Não é uma pessoa Mas é Um Algo muito próximo Como se fosse da família Então eu considero Como se fosse uma pessoa Beleza Aí eu uso Preposição Preposição A Naquela mesma Do futuro próximo Preposição A Antes desse objeto Direto Que vai ficar estranho Pensando no português Mas é como eles usam Então eu teria que dizer Alimentar A O gato É como se fosse Usar a preposição A Mais o artigo Definido El Que era o que a gente Pensaria em usar E aí juntando os dois Tem essa contração O A Mais o El Fica Al Por isso Tô pensando bem rápido Isso aqui Seguimos Repite Coger O 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 coger Pode ser tomar Agarrar Depois eu te explico tudo Ir a la classe D Hacer compras En el supermercado Lavar La ropa sucia Ou Hacer La colada Hacer Um lavado Não tá tapando né Ah tá Vou tá até mais Só pra dar um Tchó Ir Al Gimnácio E se tu estás Te perguntando Por que Que é Gimnácio Por que Que é Correr Porque Como é Que ela tá fazendo Aqueles R's Fortes lá Agarrar Tudo isso Também teve Uma dessas Aulas ao vivo Aí né Essa aqui já é a nona Uma delas Foi só sobre Pronúncia Então procura lá Que também tem isso Hacer 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 Ejercicios Caminar Ir de paseo Ou ir de compras Salir Salir Idades Idades Alunos Tudo que tem direito Eu tenho Curso completo 100% online De espanhol O método Espanhol De verdade Caso não conheças Eu vou deixar o link Já tá né O link aqui na descrição Se tu quiseres Clicar lá e conhecer mais Eu não sei como é que tá agora Acho que tá em lista de espera Mas qualquer coisa Clica lá Te cadastra Enfim Que a gente te avisa Quando tivermos novas vagas E etc Beleza Já vou pras traduções E tudo mais Só vou dar uma olhadinha No chat aqui Vi que teve gente Que chegou nova E também Uns comentários Vamos ver Estou falando Agente NNX Estou falando sobre Rotina E falei sobre o futuro próximo Um dos futuros né 2022 Arrasou Clossi Meu Deus Eu vou ter que Silenciar aqui A pessoa Mandando 7 mil vezes Mesmo comentário Não dá né Beleza Olá Viviane Olá Lucia Olá RecTV Gospel News Quem gosta de usar o S-Pirado Yo Buenas noches Junior Que tal É verdade Começou Empezou mesmo né Empezou mesmo É verdade Víctor Empezou mesmo La Sordo Olimpíada Olimpíada Aqui Cerquita De Mice Que Viena Bom O Alcione 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 né Alcione não é o nome duplo Fiquei pensando outro dia também Nos nomes que dá Que dá pra Né Enfim É a Erele pensativa Aqui Mas Tá falando A cultura da língua Da Argentina Tem alguma diferença Quer dizer tipo Sotaques Diferenças Todos os países Têm diferenças Tá Seja no sotaque Seja em gírias Locais As vezes mudança De algum pronome Etc Tá Tudo é espanhol Porém cada um Tem sua peculiaridade O Victor Ele é apaixonado Pela Cultura Argentina Sotaque Argentino Principalmente dos Portenhos Lufardo Etc Se ele quiser Se tu quiser Victor Dá uma Conversada aí no chat Dá umas dicas aí Do que que muda Ele é nosso aluno Do curso Super inteligente E Amante da Cultura Argentina né Então Conta aí pra galera O que que tem de bom Diferenças e tal Bom galera Então assim ó Tem o correr Tomar Agarrar Entre outros Tá Que é basicamente O pegar Então cuidado Pegar Tô falando agora Em espanhol Tá Pegar Em português Não significa pegar O pegar Lá do espanhol Em português Significa Ou colar Grudar Ou Bater em alguém Doido né Então Pra dizer Pegar Em espanhol A gente tem Principalmente esses verbos Depende de onde Tipo na espanha Eles usam muito correr Eu vejo eles usarem Na argentina O agarrar Né Muitos países usam tomar E assim vai E aí El autobús Coletivo Bus Tem vários termos Tem vários termos pra falar Ónibus em espanhol Então depende do país Ir a la classe De inglês De espanhol De alemán De francês Griego Que se yo No? Matemáticas Enfim Fazer compras Fazer compras No supermercado Lavar a roupa suja Que tem também Dependendo do nativo Vai falar de um jeito Ou de outro Lavar a roupa Hacer la colada Ou hacer un lavado É basicamente Tipo fazer uma maquinada De roupa Sabe? Ir al gimnasio Ir pra academia Fazer exercícios Caminhar Ir Ir de passeio É tipo fazer um passeio Sair de passeio Ou Fazer compras Sair com os amigos De ruerga É tipo Pra Se divertir Sair de zoeira Sair de Né? Enfim Ok? Seguimos? Repite Ver películas Ver televisión Ver séries Hacer llamadas telefónicas Tener una reunión Organizar una reunión Planchar Meditar Ponerse El pijama Vestirse 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 Aqueles que os lo has inspirado Vestirse Cargar El celular O cargar El móvil Prepararse El desayuno Preparar Opa Prepararse El almuerzo Prepararse La cena Aquí Aquí sería La cena Masculino Tomar El desayuno Tomar El almuerzo Tomar La cena Então aquí Ver filmes Televisión Séries Fazer Ligações Telefónicas Ter una reunión Organizar una reunión Fazer A cena Una reunión Etcétera Planchar Passar Ferro Meditar Colocar Se o pijama Vestir Se o pijama Aqui Pijama Ou tem nativos que escrevem Aqui seria com Y Em vez do J E se diz Pijama Pijama Sim pijama Sim pijama Não tem uma música assim? Peraí O que eu fiz? Aí pronto Vestirse Se vestir Carregar O celular Celular Ou móvil Depende Del país Para utilizar Una palabra O otra Se preparar Aqui então Seria Preparar O café O café da manhã Ou então Preparar Se o café da manhã Ou seja Preparar Para si mesmo Aí vou me preparar O café Tipo isso Café da manhã Almoço E jantar Tomar Café da manhã Almoço Jantar Às vezes eles usam O termo Tomar O verbo Tomar Mas pode Os termos Tipo assim Do café da manhã Almoço Aqui está ao contrário Depois tem que inverter O café da manhã Almoço Jantar Tem os seus próprios verbos Então repete lá Almorçar Desayunar Cenar Tomar la merienda Comer la merienda Cocinar Preparar la comida Ir a dormir Acostarse Ir ao cinema Ir a la iglesia Ir ao shopping E assim vai Depois eu explico Lavar o auto Lavar o coche Lavar o carro Regar 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 el jardín Doido aqui né R forte R fraco Nosso som do R fraco Regar El jardín Sacar la basura Hacer la tarea Então como eu disse Então como eu disse Tem o verbo né Almoçar Aqui estaria ao contrário né Tomar café da manhã Almoçar Jantar Ou então Tomar Comer la merienda Que seria tipo lanche Cozinhar Ou preparar a comida Cozinhar Ou preparar a comida Ir dormir Ou Acostar-se É Se deitar Tipo Eu vou acostar Ah eu vou Vou dormir Vou né Me deitar Tipo Ir ao cinema Igreja Shopping Normalmente se diz Centro comercial Ou centro de compras E aí posso inserir aqui Qualquer outro lugar Ir a la carniceria Ao açougue Ir a la panaderia A padaria Ir al banco Ir ao banco E assim vai Lavar el autocote E carro Aqui é porque Lavar o carro Mas depende do país Vai usar um termo Ou outro aqui Para falar de carro Regar o jardim Tirar o lixo Fazer a tarefa O tema de casa Tarefa de casa Tipo De la escuela Por ejemplo Ok E assim Temos Muitas actividades De la rutina Tienen alguma Preguntita He traído Algumas Já vou Já vou compartilhar Eu só veu chat Un segundinho Verdade A mi me encanta Argentina Também Victor Si hai Mujeres E também Hombre Con o nome De la lecione E tu eres que? Ah não Esquece Foi você que falou Mas O Barra A Alcione Não Não falou No caso Alcione Franco Se for nome Franco Aí eu imagino Que seja um nome Se é sobrenome A pedido Aí depende Olá Sevilha Que tal? Isso Estou falando Argentina Etc Olá Dilma Lady Diana Olá Quienes Más Sejam Bem-venidos Virra Estão se ajudando Sobre Argentina Já tem vídeo Também no canal Se vocês quiserem Olhar E também No No nosso insta Falando de Dicas Sobre Argentina Etc Inclusive Deixa eu ver se foi postado Aqui Eu suponho até que sim Tinha feito um vídeo Curiosidade sobre Argentina Será que eu acho que Mas aí era curiosidade Sobre o país Não questão do espanhol Mas é muito legal Para quem gosta Ou se interessa Conhecer um pouquinho Sobre É É que tem tanto Vídeo no nosso Instagram Vocês não tem noção É quase que Humanamente Impossível Eu achar As Os vídeos Que eu quero Jesus É difícil Em achar Que coisa Mas não faz tanto Tempo Que foi postado Esse da Curiosidades Argentina Achei bem legal Bem completão Já postei Do México Agora eu não Vou achar Mesmo Por que? Enfim Né galera Depois vocês olhem Porque tem muito vídeo Muita dica Lá no nosso Insta Tá? Bom Seguinte He traído Algumas Pocas frases Oraciones E quero que Las traduzcan Al espanhol Elas Llevan Quizás Alguna Coisa De la Rutina Pero Principalmente El futuro Próximo Que Hemos Estudiado Hoy Verdad? Por exemplo Esta frase Eu vou me Deitar Cedo Como ficaria Esta frase Em espanhol Pode escrever No chat No papel Como achares Melhor Eu vou me Deitar Cedo Em espanhol Vou aumentar Aqui um pouquinho Escreve lá Em espanhol Eu vou me Escreveram? Escreveram? Então fica Eu vou Acostar Me Temprano Aqui eu tenho Que fazer Usar O futuro Próximo Que é o que A gente Estava vendo Mas se alguém Eu vi que teve Gente que botou Me acostare Não está Errado Está Conjugação Certa Né? Só não É o futuro Imediato Mas Se estiver Conjugado Certo Já está Meio Caminhonado Né? Eu Acostar A Acostar Temprano Então Ah e se alguém Colocou Primeiro Tu podes Ocultar Esse Dio Porque só pela Conjugação Eu já sei Que eu estou Falando De Min Né? Do Dio Então Posso Ocultar Ele Tirar Dizer Boia Acostar Me Temprano Aí Quando vocês Assistirem O vídeo Que eu Falei Lá Da Colocação Pronominal Vocês vão Ver que Quando tiver Dois Verbos E um Dos Verbos Estiver Por exemplo No Infinitivo Eu posso Jogar O pronome Lá No Final Junto Do Verbo Como é O caso Aqui Ou Lá Na Frente Dos Dois Verbos Separado Dos É outra Possibilidade Está Correta Me Voy A Acostar Temprano Esse Mê Separado De Tudo Daí Ok Ele Vai Almoçar Como que Fica Essa Frase Em Espanhol Ele Vai Almoçar Escreve Lá Ele Vai Almoçar Quero Agradecer A participação De Todos Que Estão Aqui Na A A A Já Muitíssimas Graças Porque Não Le Avisei Antes Sobre Esta Clase Simplemente Apareci Aqui Hoy E Me Alegro De Que Estén Participando E Estudiando Conmigo Y Todo No Que Bueno Que Estás Aqui Semilla De Nuevo Galera Então Ele Vai Almoçar Fica Ele Va Almoçar Ele Ele Va Almoçar Sabes Chicos Quando Tenemos Hijos Esta Hora El Cerebro Ya No Funciona Muy Bien Ele Va Almoçar Bien Nesse Caso No No pronome não dá pra modificar nada. O que dá pra fazer é, se eu sei que eu tô falando do Pedro, me acordé do nome de meu filho, estou falando de Juan, sabemos que estamos falando de Juan, te digo, sabes que Juan, mañana Juan e eu nos vamos a ver, ele me dijo que va almorzar, não preciso dizer el, quando eu já sei de quem eu tô falando, aí se eu quiser eu oculto el e deixo só va almorzar, tá? Claro que isso funciona muito mais pro jo, pro tu, etc, que a gente sabe exatamente de quem estamos falando pela conjugação do que, por exemplo, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, que pode ser el, pode ser ella, pode ser usted e esse el, por exemplo, pode ser o Juan, pode ser o Federico, pode ser o sei lá quem, né? Então já é um pouco mais abrangente, agora se for boi, boi é jo, não tem como ser outra coisa, né? Aí fica mais fácil de ocultar o pronome, certo? El va almorzar, qualquer dúvida vão falando, nós vamos viajar, como fica? Nós vamos viajar, nós vamos viajar, quem é parceiro já sabe, para ter mais visibilidade e vender mais, a resposta... e te robo um besito a ver que nada... que dirás si esta noite te seduzco em meu carro... que se empanen os vidrios e as reglas que gozes... se te falta o respeito e depois culpa o alcohol... se levanto a tua falda, me darías o direito... e... vamos a ver, então... nós vamos viajar, nós vamos viajar, nós vamos viajar... sempre com a preposição A, eh... nós vamos viajar... de novo, vamos, é a primeira pessoa do plural, nós, assim que não há como ser outra coisa, é nós, ou seja, podemos sacar, quitar aqui o nós e dizer simplesmente vamos viajar, já está, vamos viajar, é uma possibilidade, ok? Aí temos, você vai sair, uma pergunta, você vai sair, como ficaria isso? Isso aí, assim... com uma rubia no avião, directo a Brasil, com uma rubia no avião, disposto a morir... em tua honor, Víctor, esta canção... você vai sair, como fica, como fica, galera... queda... tu vas a sair, de novo, vas, é a conjugação para tu, bueno, pode ser vos, mas igual é como você informado, em espanhol, assim que, eu posso totalmente quitar o tu de esta pergunta, e dizer, vas a sair, e já está, vas a sair, e não te olvides do signo de interrogação, o contrário aqui, se basta sair, ou tu, basta sair, ok? A Maria não vai comprar a casa, como é que fica isso? A Maria não vai comprar a casa. Eu sabia que ia ter gente que ia vir com um negócio de largar-se, marchar-se, enfim... tá, estou aceitando tudo, galera, estou de bom humor. Mira, a Adriele está em la classe, casi mi nombre. Gracias, Víctor. A Maria não vai comprar a casa. Como é que ficou isso aí em espanhol? 1, 2, 3, e... Maria não vai comprar a casa. La regla general, e o que mais se usa em espanhol, é o que não se usa em espanhol, é o artículo aqui, frente a nombres próprios. Ou seja, que não se usa a Maria, a Adriele, o Juan, o Brasil. É Maria, Adriele, o Juan, o Brasil. Diretamente. Ou seja, que não se diz a Maria, senão, directamente, Maria não vai comprar a casa. Tudo tranquilo, não? Nada difícil. A ver se vocês lograram escreverla correctamente. Ah, Maria... Ah, mas que inteligente! Vocês são muito inteligentes, que bem! O Gustavo ainda colocou noceba comprar. É que quando a gente fala de, tipo, comprar, dá a entender que é comprar pra ela. Então, é muito comum que eles joguem um pronome reflexivo ali e é possível. Estaria ok. Porém, eu não coloquei. Mas dá pra colocar sim. Maravilha! Chicos! Creo que é a última oração, não me acuerdo. Eles não vão trabalhar hoje. Eles não vão trabalhar hoje. Como queda isso? Eles não vão trabalhar hoje. Você é puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Sempre é a tua maneira. Eu te quero que não quero. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Más livre como o aire. Não sou de ti, nem de ninguém. Livichá! Vamos estudiar, hein? tiki, 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 tiki. Muy amable. Nayane. Não, olha o comentário. Nayane Nassare. Logo depois. Nomes bem parecidos, bem parecidos. Aqui no canal Nayane temos lives mensais, tá? Semanalmente temos vídeos. Eu andei bem parada por causa de uns entrevistas de trabalho, muito trabalho, muita loucura. Mas devo voltar em breve com os vídeos semanais também, tá? E fora todas as dicas, stories, vídeos e um monte de coisa lá no nosso Insta Espanhol de Verdade. Então sigam lá, por favor. Não percam. Eles não vão trabalhar hoje? Ellos no van a trabajar hoy. Ellos no van a trabajar hoy. Então, aqui van. Se eu sei que eu tô falando do Júlio e da Maria posso usar ban que já subentende que são eles, né? Mas aqui, como eu disse, é mais abrangente, né? Tipo, terceira pessoa singulare do plural tem mais pronomes englobando ali, né? Então pode ser mais confuso não usar, né? Ocultar o pronome, por exemplo. Mas enfim, eles não vão trabalhar hoje. Não podemos esquecer da preposição a, não é verdade? Obrigada, Russandro. Chicos, é isso. Têm alguma perguntita sobre o futuro próximo, ou a rotina, ou enfim? Depois eu vou deixar gravada essa live pra vocês poderem e quem assistir depois a gravação vai ter em breve, a partir de amanhã, enfim, a minutagem também aqui embaixo pra achar certinho, mais fácil onde tem cada uma das coisas da aula. e aí vocês podem se quiserem depois voltar amanhã, assim, lá e revisar essas atividades da rotina, etc, né? Que é o que mais lhes gosta de fazer durante a semana ou o fim de semana, a atividade e a rotina de vocês que vocês mais amam fazer? Cuentem-me no chat. Quero saber, né? Escrevam lá o que vocês mais gostam de fazer alguma atividade da rotina que vocês gostem e vou fazer outro pedido, outra pergunta. Que vocês vão fazer o próximo fim de semana? Que vocês vão fazer o próximo fim de semana? Cuentem-me porque quero saber o que vão fazer quais são seus planos utilizando o futuro próximo para praticá-lo, né? Então, escrevam lá o futuro próximo que eu quero que vocês praticam e escrevam em contê-nos chat. Me encantou tu participaciona? Escrevam lá. Quero saber o que vocês mais gostam de fazer da rotina e também quero que vocês me contem o que vocês vão fazer esse fim de semana. Vou corrigir as frases, hein? Gustavo. As aulas do YouTube e do inglês também vou voltar. Ai, que ganas de estornudar. Mas não. Sim, acho que talvez na próxima semana ou algo assim já volvo. Já volví também no Instagram com os consejos de inglês. Inglês com Driele que não seguem. Inglês com Driele e o canal do YouTube Inglês para Brasileiros. Voy a trabajar en el finde que o Sandro escreveu. Então, voy a trabajar el finde este finde né? Tu podes dizer diretamente. Não precisa colocar o en quando é dias de semana tá falando de fim de semana etc. Coisa assim, tá? Voy a trabajar el finde ou voy a trabajar este finde el próximo finde enfim. Voy a estudiar espanhol muy bien. Voy a salir com mis amigas muy bien. Só faltou ali se fosse chatinha mesmo. No comecinho da tua frase Adriele o a exclamação né? O signo de exclamação ao contrário. No? Bien. Tenemos más frases chicos? A ver. A ver. E a la gente que já se está yendo les quiero desear buenísimas noches e muchísimas gracias por haber participado desta transmisión en directo. Ha sido un gusto estar aqui con ustedes. Gustavo ver la tele e currar galera meus alunos procuram tudo que é posibilidade de vocabulário né? Estão sempre falando coisa diferente. Também pero tudo pode cambiar verdade? Tudo pode cambiar e tudo vai a cambiar? Não, vamos a querer usar o futuro próximo. Vou almorzar muchisimo chicos e chicas por haber participado desta classe en directo. Ha sido un gusto volver a hacer las clases con ustedes. Como ya saben la próxima clase que tendremos vamos a hablar del horario de horas del reloj todo eso y tan pronto como sea posible voy a volver con los vídeos de consejos de español y todo eso aquí en el canal también no se olvide de seguirnos en instagram español de verdade para consejos de español tips ¿no? stories ejercicios y todo eso y claro como ya saben si quieren estudiar todo del español principiante intermedio avanzado muchos bonos muchas cosas pueden acceder al enlace que está aquí en la caja de descripción del vídeo que hay un enlace para que conozcas mi curso completo de español totalmente en línea y eso de nada Josandro otra que dice que es cortar las palabras si los acortamientos ¿no? muy bueno me encantan ella ya está casada muchísimas gracias de nada besitos a todos gracias por los comentarios ahí estoy leyendo todos antes de salir de la live de un me gusta por favor para youtube entregar hasta para ustedes en las próximas lives y vídeos etc y básicamente es eso chicos espero que hayan aprendido algo nuevo los alumnos del curso que hayan podido como que hacer un repaso de lo que ya han estudiado en el curso y claro charlamos y todo eso que está muy bueno así que cuídense buenísima semana a todos los amo buenas noches y nos vemos pronto besitos a todos Vamos lá.